Bom pessoal, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo é dessa época, mas eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo o emulador de jogos Java Aqueles joguinhos que vocês rodavam nos antigos celulares da marca Nokia Pois é, agora vocês podem emular todos eles nos seus smartphones Android Eu vou mostrar isso pra vocês agora nesse vídeo Então, vamos lá É o seguinte pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o emulador de jogos Java no Android Ele está disponível na loja de aplicativos, então se você quer baixar, já chega aqui e busca por J2ME Loader Loader, sei lá como é que se pronuncia Enfim, cadê mano? Oxi, por que não achou o bichinho? Qual foi parceiro? Ah, aqui Então o meu já está instalado, vou executar agora e mostrar pra vocês como carregar a ROM, como jogar, como configurar os controles Na verdade configurou o controle e aí vai ficar ao seu critério, porque cada pessoa tem uma forma de configurar Então se você é novo e gosta do nosso conteúdo, já se inscreve aí pessoal, deixa o like nesse vídeo E já vai comentando aí alguma coisa aí pra ajudar no engajamento do vídeo Comente aí se você já experimentou, já conhecia esse emulador de jogos Java Por que eu estou falando de jogos Java? Porque os jogos que vocês vão rodar no seu aparelho Android, eram os mesmos jogos que você rodava nesses aparelhos aqui Antigos da marca Nokia Esse é só um dos exemplos, né? Eu tenho vários outros modelos aí guardados na minha coleção Pois bem, então vamos direto ao assunto Ok, deixa eu abrir aqui o emulador Vocês podem perceber que eu já carreguei aqui 3 jogos Então se vocês quiserem baixar mais jogos Eu vou deixar um link aí da matéria que eu fiz no meu site, né? E deixei o link de vários jogos que vocês podem baixar Eu vou sempre estar adicionando vários outros jogos Se vocês tiverem sugestões aí, pode deixar na seção nos comentários Então você já pode baixar aqui, ó Resident Evil, Gaiden, Tomb Raider, Motoqueiro Fantasma, Street Fighter, Super Mario Super Mario, King Kong, Donkey Kong Então tem vários jogos que é só você clicar nesse link aqui, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, ó Clicou no link Vai ser levado para o meu armazenamento em nuvem da Apple, né? O iCloud O arquivo está aqui, é só você clicar em Download a Copy E aí vai abrir aqui o download Se der algum bug e você não conseguir baixar Você pode clicar em cima do link, assim, ó E selecionar essa opção aqui, ó Fazer o download do link Então, depois que você baixe o arquivo Ele já vai estar salvo no gerenciador de arquivo do seu celular No caso do meu aqui, está em Download, olha só Três jogos Que eu já baixei aqui e deixei no aparelho Aí eu volto aqui para o emulador, né? Clico nesse botão aqui, ó Carregar jogo Você vai na pasta onde você baixou o jogo No caso do meu aqui, eu deixo na pasta Download Aí está os jogos aqui Eu já carreguei, não preciso É muito simples Então eu vou voltar aqui E agora iniciar o jogo Donkey Kong Start Game Tem o modo Bluetooth ali E tem várias coisas para você configurar Eu não vou entrar em muitos detalhes não Porque eu só vou mostrar para vocês, né? Fazer uma pequena demonstração Aí eu clico aqui em Donkey Kong Já está carregando o jogo A resolução está bem baixa Você pode também selecionar a resolução do jogo Na primeira vez que você executa o jogo, minha gente Então eu vou nessa fase aqui Selecionar Não tem áudio, gente Pelo menos nesse jogo aqui Não tem áudio Aqui, ó Opa Você vai buscando aqui Correndo com 6 Com 4 você volta Vai correndo Com 7 você pula 9 aqui você segura a pedra e joga Se vir algum maluco aqui Querendo Ó, gente Não para de pular Porque se esses caras te pegam aqui Você está lascado Opa, aí eu me lasquei Está vendo? Eita Puxa aqui Aqui é tipo um chefão Aí tem que ficar pulando O cara me matou aqui, meu irmão Bom, pessoal De qualquer forma Essa foi uma pequena demonstração Só para mostrar para vocês O que vocês podem fazer Com esse emulador de jogos Java No seu smartphone Android Volto a dizer Que eu vou deixar o link De download Do emulador E de vários outros jogos Aqui na descrição do vídeo Logo no primeiro link Vocês podem acessar Deixa aqui na seção dos comentários Também alguma sugestão de jogo Porque eu sei que existe Vários jogos Java Só que eu não conheço todos Então deixem uma sugestão aqui Na seção dos comentários Porque eu pego o seu nome Encontro o jogo O arquivo do jogo E já adiciono lá Na lista de download Para facilitar para vocês aí Ok? Então eu vou ficando por aqui Já sabe Se inscreva no nosso canal Se você é novo E gosta do nosso conteúdo Deixa o seu like E eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima